Nós estamos em outubro. Outubro tem o? Dia das crianças. Que é o dia de? Ganhar presente. Toda criança quer ganhar um presente no dia das crianças. Mas a primeira coisa que a gente fez foi o que? A gente escolheu já um brinquedinho, um brinquedo não, a gente escolheu duas bonecas e alguns brinquedos pequenos pra doar, não foi? Porque você não brinca mais e as bonecas ainda servem pra brincar. Então vai ter criança que vai gostar de ganhar outros brinquedinhos, não é? E vai brincar, ficar satisfeito e contente com que você não brinca mais, não é? A gente já separou e amanhã a gente leva pra fazer a noção, não é? Não, lá na apresentação do Karatê. O que é que vai ter a apresentação? O dia você vê. Vai fazer o quê? A apresentação do Karatê. O que é a apresentação? Você que assiste a aula não sabe, imagina eu. Sim, e agora o que você queria fazer mesmo? A guia. Sim, eu vou te dar uma dica só de qual vai ser o presente. É um presente que começa com o B. Não, você sabe que essa boneca é cara pra cacete. Eu não gosto dela. Eu só comprei porque... Eu não canso de repetir. Você só ganhou essa Baby Alive porque foi presente da avó com a tia e eu ainda tive que completar o dinheiro. Ou seja, uma boneca muito cara pro meu gosto. E ainda depois você ainda tem que comprar fralda, comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo, comprar aquilo e o mais. Muito careiro essa sua boneca. Ainda é muito consumista. Demais de consumista. Gente, do que você me ajuda? Bota no comentário o que você acha. Ah não, no comentário não. Não, não, vou botar onde então. Fala agora que não é ouvido. Tá cheio de cera. Fala aí, fala de novo. Vamos ver se ela ouve. Vá, fala agora, fala agora. Vídeo que eu tô feira. É, mamãe. Como eu não ouvi, liga aí, bote no comentário. Você falou? Então o presentinho de Estela que a mãe comprou vai ser alguma coisa com... Beijo. Depois nada, é só uma dica. No dia das crianças, vocês saberão. E tchau. 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 Tchau, até o próximo vídeo.